Olá, boa noite! Quase cinco dias após o temporal, moradores de Porto Alegre ainda sofrem com problemas no abastecimento de água. Exército reforça o combate à dengue no Vale dos Sinos. Aeroportuários protestam por reajuste e voos sofrem atrasos no Salgado Filho. Toma posse a primeira mulher a assumir o comando da Assembleia Legislativa Gaúcha. E o exemplo dos jovens católicos que aproveitam as férias para desenvolver projetos humanitários. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Militares do Exército entraram hoje na guerra contra a dengue no Estado. Eles se uniram aos agentes sanitários no esforço de combate à proliferação do mosquito transmissor da doença. A TV Fevale, nossa parceira no Vale dos Sinos, acompanhou o primeiro dia de ações na luta contra o Aedes aegypti. Pequeno, que até parece inofensivo. Mas não se engane, esse é o perigoso mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunha e do zika vírus. Hoje aqui em Novo Hamburgo está iniciando os trabalhos do enfrentamento à microcefalia, que está sendo toda uma política nacional que está sendo implementada. Então, hoje em dia, além de a gente fazer os trabalhos para prevenção e combate da dengue, a gente também faz todas as ações para evitar a microcefalia e, consequentemente, evitar os vírus zika, chikungunha e dengue. Então, todo o nosso foco é eliminar os possíveis focos do mosquito Aedes aegypti para evitar todas essas doenças. A ação acontece para conscientizar as pessoas que ainda se recusam em atender os agentes do convênio de combate à dengue e também os demais agentes autorizados a buscar larvas do mosquito em todo o Rio Grande do Sul. No estado, cerca de 60 mil soldados se unem aos agentes para reforçar a luta contra o mosquito. Uma ação conjunta teve início nesta quarta-feira na Universidade Fevale. Agentes e soldados andaram lado a lado, esclarecendo as dúvidas dos moradores em relação ao mosquito e às doenças. Como o Novo Hamburgo está infestada com diversos focos do Aedes aegypti, foi necessária uma intervenção extra no combate ao inseto. É justamente isso, levar a informação para a população, para que essa população compreenda a situação que a gente está vivendo, o perigo da situação que a gente está vivendo, e faça nos seus imóveis todo o trabalho de prevenção, evitar água parada a qualquer custo. O Aedes aegypti é capaz de causar estragos enormes se não for combatido. Os problemas causados pelo mosquito já tomaram grandes proporções, até mesmo em escala mundial. Por isso, durante as próximas semanas, em diversos pontos do Rio Grande do Sul, vai ser assim. Agentes de combate à dengue, exército brasileiro e moradores juntos na guerra contra este inseto. Eu até entendo que não dá para receber todo mundo nas casas da gente, mas eu acho que a gente tem que recebê-los sim, já que é uma prevenção, é uma maneira de a gente prevenir para que não aconteça mais casos. O dia que eu sou obrigado é receber, né? Se não pode ter um AD em casa, para no hospital, até a morte. E a partir desta sexta-feira vai ser permitido que veículos leves usem o acostamento da BR-290 entre os quilômetros 75 e 60, caso o movimento de saída de Porto Alegre e região metropolitana seja grande. A exceção foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e somente vai ser liberada quando os painéis com sinais luminosos piscantes estiverem ligados. A velocidade máxima permitida no acostamento é de 70 km por hora. E com o fim do feriado de navegantes, é hora de retornar à rotina. Mas, diferente de outras voltas de feriadão, essa foi tranquila. É que muita gente vai retornar à capital somente depois do carnaval. O fluxo de chegada de passageiros foi normal hoje pela manhã na rodoviária de Porto Alegre. O feriado chegou a aumentar o número de viagens em relação a um final de semana normal em 5%. Mas a demanda de retorno foi menor. Muitas pessoas que já saíram da capital acabaram não retornando ontem e também hoje na parte da manhã. Acreditamos que essas pessoas vão ficar no seu final de semana e fazer já o seu carnaval, tanto no interior do estado como também no nosso litoral gaúcho. Bom para quem trouxe os passageiros de volta para casa, que encontrou as estradas tranquilas. Hoje está tranquilo, hoje está tranquilo. Os veículos estão fluindo tudo, vamos. Nem parece final de feriado? Não, nem parece final de feriado. É que nas rodovias federais, tanto no interior do estado como no litoral pela freeway, o retorno foi dividido em vários dias. Muita gente voltou da praia ainda no sábado por causa dos transtornos do temporal de sexta. Mesmo assim, a Polícia Rodoviária Federal registrou acidentes graves e mortes nos 5 dias de operação. Foram 5 dias em que infelizmente tivemos 55 acidentes graves e 5 pessoas perderam a vida. Uma média de uma pessoa por dia não é um número absurdo, mas é uma pessoa por dia que não voltou para a sua residência devido a algum acidente. A maior parte deles foram por ultrapassagem ou sono. Motoristas perderam o controle e invadiram a pista contrária. A operação Viagem Segura de Navegantes registrou 604 acidentes, com 16 mortes e mais de 300 feridos. A ação da Polícia Rodoviária Federal e do Comando Rodoviário da Brigada Militar começou na última sexta-feira e terminou à meia-noite desta terça. Durante os 5 dias da operação, 50 mil veículos foram fiscalizados e quase 8 mil infrações de trânsito flagradas. Aeronautas e aeroviários pararam as atividades por duas horas nesta manhã, causando transtornos no Salgado Filho e em outros aeroportos do país. Em Porto Alegre, 67% dos voos previstos para hoje foram afetados. Segundo a infra-aero, houve 35 atrasos e 8 cancelamentos. As categorias protestaram contra a proposta de reajuste salarial e também por melhores condições de trabalho. O cancelamento de voos obrigou muitos passageiros a replanejar a viagem de férias. Este casal levou mais de um ano planejando a viagem para Fernando de Noronha. E hoje, foi tudo por água abaixo. Quebrou o pacote todo. Nós não temos, agora temos que esperar o carnaval porque os voos estão todos lotados. Não tem como embarcar. Em função da greve no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, 20% dos aeroviários e aeronautas paralisaram as atividades por volta das 6 horas da manhã, causando transtornos em todo o terminal. Três voos de partida e três de chegada foram cancelados. Outros 19 de chegada e 34 de partida atrasaram. A gente vai fazer escala em São Paulo, né? Então vai demorar mais. Uma viagem que seria mais rápido, né? Vai ter um transtorno, né? Mas tudo bem. Mobilizados no saguão de entrada, cerca de 200 funcionários das companhias aéreas reivindicavam um aumento de 11% nos salários das duas categorias e melhores condições de trabalho. Para você ter uma ideia, a empresa aqui tinha em torno de 300 trabalhadores, hoje trabalha com 150 com o mesmo número de voos. Isso causa um estresse emocional nas pessoas enorme, fadiga. E na aviação, isso compromete a segurança. E a gente não pode permitir isso. A greve ocorreu em outros 11 aeroportos e deve causar um efeito cascata em atrasos ao redor do país. A aviação brasileira hoje é muito interligada. Um avião decola daqui, ele vai para, por exemplo, Florianópolis, ele fica meia hora parado, já segue para São Paulo e assim por diante. A situação no Salgado Filho só começou a se normalizar a partir das 8 horas da manhã, com o fim da paralisação. As categorias ameaçam parar novamente caso as empresas não se manifestem em relação a novas negociações. Em nota, o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias informou que aceitou o reajuste de 11%, mas em duas parcelas de 5,5%, em junho e em setembro. Também, segundo a entidade patronal, foram oferecidos ainda 11% de reajuste nos benefícios, como vale alimentação e seguro de vida. A Brigada Militar realizou hoje uma operação de combate ao tráfico de drogas no Morro Santa Tereza, Zona Sul de Porto Alegre. A ação contou com a participação de policiais do Pelotão de Operações Especiais e apoio do Batalhão Aéreo. A operação foi deflagrada depois que diversos moradores ligaram para o 190 reclamando de tiroteios na região. Pelo menos três pessoas foram presas. O tempo continua instável na região norte do estado. Amanhã, predomínio de céu encoberto com chuva a qualquer hora na serra, máxima de 26 graus em Caxias do Sul. Previsão de chuva e temperaturas agradáveis também em Passo Fundo, onde os termômetros não passam dos 25. Já em Ijuí, faz calor de 32 graus. O dia começa com sol, mas chove a partir da tarde. E ainda nesta edição, veja o exemplo dos jovens católicos que aproveitam as férias para desenvolver projetos humanitários no centro do estado. E logo após o intervalo, quase cinco dias após o temporal, moradores de Porto Alegre ainda enfrentam problemas no abastecimento de água. Nós já voltamos. Quinta-feira de tempo instável na região metropolitana. Em Porto Alegre, o dia intercala aberturas de sol com pancadas de chuva, máxima de 28 graus. A temperatura se repete em Novo Hamburgo, onde deve chover principalmente a partir da tarde. No litoral norte, dia de grande nebulosidade e pancadas de chuva que só devem parar à noite. Os termômetros alcançam os 29 graus em Tramandaí. Após quatro dias fechada, foi reaberta hoje a emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O atendimento estava suspenso por causa dos danos causados pelo temporal de sexta, que ainda provoca interrupções no trânsito da capital. Apesar do esforço para liberar todas as vias, a prefeitura informa que 18 ruas continuam bloqueadas por causa de árvores que caíram com a força do vento. E quase cinco dias após o temporal, moradores de algumas áreas de Porto Alegre ainda sofrem com a qualidade da água que está saindo das torneiras. Mas apesar do problema, o DEMAI informou que o abastecimento está praticamente normalizado em toda a cidade. Segundo o DEMAI, existem apenas problemas pontuais no abastecimento de água. Só que em vários bairros onde o serviço foi restabelecido, ela voltou com gosto, cor e cheiro anormais. A água, como disse que nós estamos tratando, ela atende todos os padrões que a legislação nacional exige. Agora, essas questões que envolvem a rede em alguns pontos localizados e eventualmente a própria reservação interna, as caixas d'água também podem ser fonte de alguma presença de elementos estranhos. Essa escolinha no bairro Jardim Ipiranga está recebendo nas torneiras água com gosto ruim e mau cheiro. E só conseguiu abrir as portas esta semana por causa deste filtro. Daqui sai água potável para beber e também para fazer comida. A tia Lúcia é responsável pela cozinha da escola. Tia Lúcia, foi preciso então improvisar esta semana? Com certeza. Eu, tanto para beber como para comida, eu tive que usar só água do filtro. O que a senhora encontrou segunda-feira quando veio trabalhar? A água estava escura, parecia que tinha lama na água. E fora o gosto ruim também, né? E o cheiro. E para a senhora usar água para lavar a louça? Para quê? Como é que foi segunda-feira? Para limpar a escola também foi difícil? Tudo foi difícil porque a água estava suja, né? Então não dá para limpar nada com uma água suja, né? A salvação foi o filtro. Aliás, até hoje está sendo o filtro. Porque a água ficou mais clara, mas o cheiro e o gosto continuam. E a escola agiu corretamente. A orientação é que esta água alterada não seja usada para o consumo. Então a gente recomenda que as pessoas descartem essa primeira água, mas a gente sabe que todos os cuidados estão sendo tomados no processo de tratamento e estamos atendendo esses padrões de potabilidade. Se a água não tiver retornado ou a cor, o cheiro e o gosto permanecerem ruins por mais de três horas de uso, a população pode entrar em contato com o DEMAI pelo telefone 156 para que o problema seja investigado. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta para a possibilidade de temporais em quase todo o estado nesta quarta e quinta-feira. A previsão é de até 100 milímetros de chuva e também risco de ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora em alguns locais. Para evitar novos transtornos, como os causados pelo temporal da semana passada, a Prefeitura defende a aquisição de radares para a previsão de tempestades em Porto Alegre. Sem folga desde sábado, funcionários do DMLU trabalham na remoção dos galhos e árvores derrubados pelo vento. Quinze equipes extras contratadas para ajudar já estão nas ruas. Municípios vizinhos, como Canoas e Gravataí, mandaram reforços. A limpeza é prioridade. Que serviços passam pelas ruas? O caminhão de lixo tem que passar. Então, se eu não tiver, se eu tiver a rua interrompida, o serviço está interrompido. E o serviço interrompido é um problemácio. Isso vale para ônibus e vale para lixo. Mas nem tudo está funcionando. 26 sinaleiras continuam desligadas. E a iluminação pública só vai começar a ser consertada hoje à tarde. O ambulatório do Instituto de Cardiologia segue fechado e sem receber novos pacientes encaminhados por postos de saúde. Os demais estão sendo realocados para outras alas do hospital. Esse ambulatório realmente atende muita gente durante cada dia da semana. E nós estamos tendo... Ele foi desmanchado. Então, nós estamos tentando... Vamos começar hoje a fazer o levantamento dos prejuízos. Porque tem que vir o seguro, dar uma olhada também. E nós estamos tentando, de alguma forma, tentar absorver isso aqui dentro do hospital. A previsão é de mais chuva e ventos hoje. Mas sem a intensidade de sexta-feira. Com a cidade começando a voltar ao normal, hora de pensar em prevenção. O prefeito, em exercício, defende a compra conjunta de radares que possam prever grandes tempestades. E cabe às prefeituras da Grande Porto Alegre, junto com o governo do estado, nesta lição aqui, dizer o seguinte. Bom, devemos comprar os radares. Quanto custa isso? O que cada um vai ratear para entrar? Porque tem dificuldades em todos os lados. Então, os radares meteorológicos, eles te ajudam a dizer, olha, daqui seis horas, ou sete horas, tu vai ter uma tempestade mais. Aberta oficialmente no município de Encruzilhada do Sul, a colheita da uva no estado. A projeção é de uma safra de 350 milhões de quilos da fruta. O que representa uma quebra de 50% em relação ao ano passado. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de uva. Com aproximadamente 43 mil hectares cultivados e 15 mil famílias envolvidas. Quinta-feira de tempo firme na maior parte do Oeste Gaúcho. Em Uruguaiana, dia de sol entre nuvens, com máxima de 32. Já em São Borja, tem previsão de chuva a partir da tarde. Também faz calor de 32 graus. Em Alegrete, tempo firme e temperaturas em elevação. Os termômetros devem alcançar os 34 graus. E assista depois do intervalo. Férias dedicadas a projetos humanitários. É o que fazem jovens católicos no centro do estado. E a gente mostra em instantes. Quinta-feira de tempo parcialmente nublado na região da Campanha. Em Bagé, máxima de 30 graus. Já em Pelotas, a temperatura não deve passar dos 27. E tem previsão de chuva forte, principalmente durante a manhã. Deve chover bastante também no litoral sul. E as temperaturas ficam mais amenas. Máxima de 25 em Rio Grande. A CUT e outras centrais sindicais fizeram uma manifestação na manhã de hoje, em frente ao Palácio Piratini, reivindicando 11,68% de reajuste para o salário mínimo regional. O piso nacional teve o mesmo aumento. O governo do estado ainda não mandou projetos sobre o assunto para a Assembleia Legislativa. Os trabalhadores querem um envio ainda em fevereiro, para que seja apreciado em regime de urgência pelos deputados. E foi aprovado nesta manhã o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa, que investigou a máfia das próteses. No texto, os deputados estaduais sugerem o indiciamento dos envolvidos e também medidas para evitar que fraudes semelhantes se repitam, como, por exemplo, a tipificação da corrupção no setor privado. Entre as principais recomendações feitas pelo relatório estão a criação de um núcleo de apoio técnico dentro do judiciário para auxiliar na decisão sobre liminares, que eram as que permitiam a compra de próteses superfaturadas, a mudança do Código Penal para instituir o crime de corrupção no setor privado e incluir práticas como superfaturamento, a criação de uma frente parlamentar sobre a máfia das próteses, que investigue a partir de agora também a máfia dos estentes, que, segundo o relator, seriam tão atuantes quanto a máfia das próteses. As vítimas, algumas sequer tiveram efeitos ainda. Fizeram cirurgias, tem alguma dor, mas vão levando, e quem sabe daqui a um ano ou dois tem um problema com a rejeição do equipamento, das próteses, por serem materiais de má qualidade ou até falsificados. Então, esse é um processo permanente, por isso que nós propusemos aqui uma comissão, uma frente parlamentar, que funcione permanentemente acompanhando as vítimas da máfia das próteses. Mesmo sem o poder de indiciar investigados, a CPI conclui que sete pessoas devem ser indiciadas. Entre elas, o médico Fernando Sanches, ortopedista que pedia a maioria das próteses superfaturadas e a advogada Niele Severo, que era quem encaminhava à justiça o pedido das próteses. Espero que esse processo não pare, né? Porque um próprio médico me falou, ah, meu pai é desembargador. Então, eu espero que isso não pare no desembargador e sim no Supremo e que sejam punidos realmente. E pela primeira vez em 180 anos de história, a Assembleia Legislativa Gaúcha vai ser presidida por uma mulher. A deputada Silvana Kovat, do PP, tomou posse hoje, prometendo uma gestão que leve em conta a situação financeira do Estado. Silvana Kovat assume a presidência da Assembleia com a proposta de fazer uma administração voltada para o diálogo com os poderes executivo e judiciário. A deputada também diz que vai continuar com a política de contenção de gastos do Parlamento iniciada pela gestão anterior. A economia que a Assembleia fez, e eu faço parte por ser primeira secretária, por ter sido a primeira secretária no ano passado, de 85 milhões. Esta casa é responsável também para dar a sua contribuição ao Estado na sua economia. E é isso que eu quero manter aqui. Manter e melhorar. Ajudar o governo a achar soluções pelos problemas cruciais que nós temos no nosso Estado. Em seu terceiro mandato consecutivo, Silvana diz que vai estimular a participação feminina na política. Dos 55 deputados estaduais, apenas nove são mulheres. Também toma posse, na noite de hoje, a nova direção da Associação de Juízes do Rio Grande do Sul. O juiz Gilberto Schaffer assume o comando da Ajuris no bienio 2016-2017. Ele sucede Eugênio Couto Terra à frente da organização. Amanhã tem chance de pancadas de chuva no centro do Estado. Em Santa Cruz do Sul, o sol aparece pouco. Mesmo assim, a temperatura atinge os 32 graus. Em Santa Maria, máxima de 31 e possibilidade de chuva a partir da tarde. Dia quente e de grande nebulosidade também em Cachoeira do Sul. Pode chover em pontos isolados. Aproximadamente 140 mil fiéis participaram ontem da processão em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes na capital. A maior festa religiosa de Porto Alegre acontece há 141 anos. A caminhada partiu da Igreja do Rosário, no centro, e terminou com uma missa no Santuário de Navegantes, na Zona Norte. O percurso dura cerca de duas horas. Muitos devotos fazem o trajeto descalços. A TVE transmitiu a festa com flashes durante a programação. Jovens de uma comunidade católica de Cachoeira do Sul, no centro do Estado, tiraram férias diferentes. Eles levaram para a cidade de São Lourenço do Sul os projetos humanitários que desenvolvem durante o ano em asilos, hospitais e ruas de Cachoeira. A ação emocionou quem recebeu o atendimento do trabalho social. Os detalhes na reportagem da TV Cachoeira. São Lourenço do Sul, cidade turística do interior do Rio Grande do Sul. Um grupo de jovens. Fotos e mais fotos. E se for em época de férias e calor, em um lugar com belas paisagens, vivenciando bons momentos e na companhia de uma turma de amigos, melhor ainda. Mas e se essas férias forem acrescidas de um pouquinho de doação pessoal? Para esse grupo de jovens, aí sim fica perfeito. Quando muitos jovens estão na praia, a gente também estava, mas a gente também estava fazendo a nossa missão, transmitir o amor ao próximo. Mas eu tenho certeza que realmente foi muito bom e valeu muito a pena. O Ricardo e a Cássia contam a diferente experiência vivenciada pelo grupo em uma cidade estranha, desenvolvendo os projetos humanísticos que estão habituados a realizar em Cachoeira do Sul. Será que alguém estranhou? Ah, no início sim. O pessoal não está acostumado, né? A Cachoeira já é um pouco diferente. A gente vai de seguida e as pessoas já sabem quem somos. E lá não. Eles acharam meio estranho no início, mas já foram se soltando ao longo do tempo que a gente ficou lá. E esse era o objetivo dessa turma, levar alegria. O lar do idoso Santo Antônio foi uma das paradas dos 30 jovens. E se alguém duvida do poder de bem-estar que eles causaram, basta olhar para este vovô aí. Na Santa Casa de São Lourenço do Sul, pacientes surpresos receberam jovens fantasiados de alegria, música, sorrisos e mensagens. Foi umas férias que a gente não vai esquecer jamais. Então, que se repitam muitas outras férias assim também, podendo levar toda a nossa alegria. E a segunda edição volta amanhã, às sete da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. E a segunda edição. E a segunda edição. E a segunda edição.